Para milhares de tailandeses, os domingos não são completos sem as corridas de cavalo. O turf chegou ao país no século XIX, durante o reinado de Rama V. Mais de um século depois, as disputas geram mais de um milhão de dólares por dia. O original aqui é que cada cavalo é tailandês. Todos são criados na Tailândia. Cada cavalo que embeleza as corridas é nascido e criado no país e isso é único em todo o mundo. Um estudo de 2015 de uma universidade de Bangkok apontou que mais de um terço dos tailandeses apostam com regularidade apesar da proibição. Graças à tradição e ao patrocínio real, o turf é isento. Eu olho para as pontuações, os bons jockeys e os que eu gosto. Às vezes, os cavalos em que só apostei por diversão ganham por acaso. Namsap Tepnarong é o maior jockey da Tailândia e o preferido dos apostadores. Ele começou a treinar com 12 anos de idade e diz que o sucesso vem da disciplina, muito trabalho e concentração. Mas admite que muitos competidores são pressionados pelos proprietários a diminuir o passo. Os donos de cavalos decidem tudo, se é preciso avançar ou segurar os animais. Alguns jockeys antes de montar precisam receber ordem sobre como devem competir. As corridas têm perdido espaço para o futebol e o boxe. Nos anos 90, o clube de turf faturava três vezes os valores atuais. Mesmo assim, muitas pessoas continuam apostando em busca de fortuna. E aí Obrigado.